Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Luanzinho Lacerda Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, então roda a vinheta! Bom galera, hoje eu tava brincando de vaquejada de pneu Mas eu não gravei pra vocês porque eu esqueci Mas hoje era a final do campeonato Porque sempre a gente faz um campeonato aqui de vaquejada de pneu Aí participa eu, meu irmão, meu pai, meu primo Helder Aí na passada, que era com oito etapas, oito vaquejadas Meu irmão ganhou Aí nessa eu fui o campeão, eu ganhei! Depois eu vou mostrar pra vocês os cadernos das vaquejadas E vou mostrar os cavalos também Aí a gente vai começar domingo, ou tanto bem Outro campeonato, aí quem sabe eu vou ser campeão Hein? Hein? Aí eu vou Espero que vocês gostem desse vídeo Pra quem não sabe, a gente faz aqui, ó A gente brinca, ó Aqui tem um corredor na minha casa Que é assim A gente começa daqui, onde minha mãe lava as roupas Aí bota o pneu aqui Aí vai, tem que ir até o final Aí, vocês tão vendo aquele pau ali? Ali a gente conecta uma faixa ali com aquela torneira ali E a faixa aqui, você tem que derrubar Sem destruir uma faixa Que a gente bota até essa daqui, ó É surdinha, tá vendo? É assim que a gente brinca Galera, deixa muito like nesse vídeo E se inscreve no canal Vou mostrar aí o que eu fui campeão hoje Esse aqui, ó É uma Victoria's que eu tenho lá há muito tempo Ela é de pau Aí eu fico brincando Ele tem quatro cavalos Esse aqui é a Victoria's Olha ela aqui, ó Esse aqui, galera É um cavalo cheio da polistil É um cavalo também Ele é novo, eu comprei no ano passado Olha aqui, ó Ele é muito bonito, eu acho Olha ali, muito bonito E também tem um cavalo A água do meu irmão, que é essa Que é o Luke Jack Ela é aquelas pequenas E também tem esse cavalo aqui, ó É Esse verde aqui, que é o Eternally Jack Esses aqui são de meus irmãos São dois também Eu vou pegar aqui o livro pra mostrar pra vocês Pra vocês é um pescado de olho Mas pra mim demora um pouco, então E galera, funciona aqui, ó Se vocês entenderem minha letra Pera aí Olha aqui, a gente fazia as senhas Aí tem que derrubar três ou quatro banhas Que era a disputa Eu vou passar isso pra gente Vou mostrar o campeonato pra vocês Esse aqui é os pontos que acumulam os cavalos e os vaqueiros Aí aqui, ó, outra página Aqui, ó Eu vou mostrar do segundo campeonato que eu fui campeão Nesse aqui foi o meu irmão que foi campeão Só que aí, galera Eu e meu pai inventou Pra fazer uma vaqueira três sim Aí demorou muito, aí, ó Eu fui campeão nessa Aí vou mostrar agora Olha aqui os pontos dessa da segunda E o da segunda Tá segunda também Da de trás Aí, galera, ele tá começando o outro, olha Olha aí, ó Aí tá começando o outro Fala, galera Galera, a partir de hoje eu vou gravar vídeos só nos dias Eu vou postar vídeo agora Domingo Quarta E sábado Eu vou postar vídeo agora Domingo Quarta e sábado Então, fiquem aí Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscreve no canal Um beijo E abraço E fui!